Domi, assim, eu acho que dá, porque é o Corinthians jogando em casa, é um time que já fez isso duas vezes, estando em situações periclitantes também nessa Copa do Brasil. Então dá, eu apostaria, inclusive, que o Corinthians passa dessa fase. A questão é que essa é a análise mais curta, mais miúda da situação, né? O Corinthians tem um problema que é imenso. Assim, um jogador do Corinthians foi agredido, agredido, fisicamente, a ponto de sair sangue. Há relatos de que alguém da lista ia amado e falou que ia dar um tiro. Ninguém do elenco se manifestou. É um colega de trabalho. Ah, mas é um colega que tá fazendo corpo mole, não tá jogando bem, não tá... Mas assim, gente, quando o Luan foi contratado, ele era tido como um craque, né? Hoje ele é chamado de perna de pau. Um jogador não desaprende a jogar. Me parece evidente que o Luan está com problemas. Se os problemas são consequência do tratamento que o Corinthians deu a ele, ou se os problemas causaram o tratamento que o Corinthians deu a ele, também não importa muito. É uma pessoa que está com problemas. Talvez ele esteja doente. Os Corinthians não têm psicólogo. Os Corinthians não têm como amparar psicologicamente o elenco. Está todo mundo quebrado. Você vê... Estou falando psicologicamente quebrado. Você vê a expressão dos jogadores. É um time perdido. Emocionalmente descambou. Emocionalmente destruído. Não há o que fazer. Não tem ninguém ali. Não há um departamento. Não há nenhuma preocupação. Tem que jogar e acabou. No amor ou no terror. Não existe isso. Se é o time do povo, a torcida do time do povo não pode ter comportamento do opressor. Violência é tecnologia de poder do dominador. Dominar pelo medo é coisa que faz o opressor. Não dá para você espantar um trabalhador. Não está jogando nada. Talvez tenha sido uma contratação ruim. Mas assim, não há... Gente, o que está acontecendo? Vou dizer que não são os culpados. Não é o Elenco. Não é o Luxemburgo. Não foi o Silvinho. Não foi o Vitor Pereira. Não foi o do Fernando Lázaro. Não foi ninguém. Não foi nem o Cuca. Ninguém, nem... Nada disso pode ser colocado na conta. Você é o culpado. Você vai pagar por isso. O culpado é uma administração precária. Que está lá há quase quatro anos. Liquidando a base. Sem planejamento. E sem perspectiva de futuro. É isso. E não há, mas estamos trabalhando nos bastidores. Não, não estão. A dívida não está sendo paga. A dívida continua a mesma dívida. De quando eles entraram. Então, administrativamente falando, nem isso. Não há... É indefensável. É uma administração indefensável. Então, se cair, não vai ser porque torcedor perdeu a cabeça. Não vai ser porque o elenco não jogou. Não vai ser porque o Luan magicamente desaprendeu a jogar bola. Vai ser por causa de uma administração que planejou a queda. Ao contrário de 2008, que foi uma tragédia e um acidente. Se o Corinthians cair agora, foi planejado. Está tudo escrito ali. A gente tem o passo a passo de como o Corinthians caiu. Se isso acontecer. É isso. Obrigado.